Música E aí, estamos aqui com a galera, a equipe ACIVAS, Associação Ciclística do Vale dos Sinos, que traçou lá a 48ª, 500 milhas do norte do Uruguai. Os caras andaram simplesmente nada mais nada menos que 400 e poucos quilômetros em 5 dias, 4 dias, 5 dias de prova. Então, eu acho que desde que ano o Brasil não conquistava esse título lá? Na classificação em geral por equipe Deus de 1999. Nossa, olha aí, cara. E individual Deus de 2011. E esse cara aqui desde os 16 anos, é isso? Tá com 40 anos agora, desde os 16 tá lá, né, peleando e... O cara insiste, né, velho? O cara insiste. O meu conhecimento, o Rafael, andava no bairro, nesse... A febre da mountain bike, né? Esplorescente, amarelo, aquelas coisas... Alumínio, não te lembra? Chegou a participar muito de mountain bike também, né? Sim, sim, eu corri 3 anos mountain bike, campeonato gaúcho e campeonato nacional também. Mas você sempre foi no ciclismo mesmo. É, a minha família, meu pai, a minha escola é ciclismo. Mas na época ganhei uns patrocínios lá e... A primeira mountain bike foi aquela Cruiser? Ou eu tô enganado, cara? Eu tenho 40 anos também. A primeira... Montana, mas era parecida. A primeira foi a Cruiser sem marcha. Isso! Depois veio a Cruiser Lite, que isso aí na década de 80... Que tinha uma categoria no bicicross, lembra? Depois veio a Calai Montana. Quando ele chegou lá, a Montana, que ela era... Tinha uma verde... Verde Limão, isso aí. Ah, e tinha um guidão, um guidão não tinha... Qual é que é aquela que tinha um guidão almofado, assim, almofadinho no guidão? Não sei, é Cruiser Lite. Ah, tá, pá. Cruiser Lite. Para, vamos mostrar esses troféus aqui, cara. Tem como mostrar, dar um close pra gente, cara? Isso aqui é muito importante, cara, pro cara... Pro cara que faz esporte aí, cara. É um negócio que tu pega, assim, é de plástico, mas tem uma importância tão grande isso, né, cara? Pro cara levantar ali no... Na hora da... No, no, no... Ah, e a gente ficou muito feliz que a gente... Olha só. Ah, para, rapaz. É um bobalhão, né? Hoje ele veio engraçadinho, né? No programa. Olha aí que bonito. Mostra o carinho de bicicleta lá embaixo, ó. Pedalando. Nunca me esqueço uma vez, nós fizemos um campeonato de botão lá no prédio, lá que eu morava. E o cara comprou as medalhas na Calduro, lá e comprou a medalha de um cara lutando boxe. Eu falei, o que tem a ver na Calduro? Na Calduro? Para, rapaz. Tinha um cara lutando boxe na medalha. O que tem a ver um cara lutando boxe no campeonato de botão, cara? Ele ficou em primeiro lugar, ele ficou em primeiro lugar. Ah, ele gostou de subir o troféu. Bonito esse aí, hein, cara? Vou pegar um troféu esse aqui, papo. De bicicleta, meu. E esse aqui é o de equipe, né? Não, esse é o individual. Isso que eu falei, individual. O outro é de equipe. Mas se a equipe quiser alugar uma boa pra trazer o outro. Barra. É aqui? Ah, não, aí, ó. Pegadinha. O ciclismo lá no Uruguai, ele é muito difundido. Tem muitas equipes. Tem bastante apoio. É diferente a cultura, né? O respeito pelo ciclista. Até o seguinte, Beto, vamos falar o seguinte. Isso lembra que a gente conversou com um amigo nosso, que anda de bike, assim, mas não competindo. E ele tava comentando que no Uruguai, cara, tu chega lá num centro de informação turística e tal. Os caras te dão, a primeira coisa que ele te dá lá, ele te dá um guia cicloviário do Uruguai. É um dos lugares que mais tem uma malha cicloviária, sabe? Tem um mapa lá da cidade, tu pega o mapa da cidade, tem as linhas de trem, de ônibus e de bicicleta, que passa por todos os pontos. Isso, cara, o Thiago. Thiago Fedrizi. Lembrei o nome. Ele entregou um guiazinho muito legal, cara. Era um guia de bolsa, assim, desse tamanho, feito pelo governo e tal, de Montevidéu, né? Eu acho que era, né? E tu ia abrindo, ele virava um mapa gigantesco com uma malha ali de ciclovia. Mas não tinha o caminho para a cidreira? Também, não, não tinha 700. Beto, só uma coisa pra mim, cara, pra mim, não, telespectador. A preparação pra uma prova dessas, isso inicia quanto tempo antes? Ah, interessante. Sim, a preparação a gente já vem durante o começo da temporada, né? Nossa temporada começa muito cedo, já começa em começo de janeiro. Tem que fazer uma preparação em dezembro de base, que é bastante quilometragem, uma média de 500 a 700 quilômetros por semana, que a gente roda. É quase essa prova, né? É, quase a prova que a gente faz, né? Então, alimentação por semana. Tipo assim, dá um exemplo, cara. Tu sai aqui de Novo Hamburgo, vai aonde, cara? A gente sai, que nem a gente subiu. Eu fiz uma preparação muito em subida, né? Montanha, né? Dois Irmãos, tal. Montreuter, ia a picada café, Nova Petrópolis, né? É, a gente tá com uma região muito boa. E um dia, no final de semana, eu fui naquela tenda do... Como é que é o nome? Tenda do Umbu. Eu fui, cara, subir de carro e tal, e o cara tava subindo em Voti, cara. Sem mentira, o cara tava subindo em Voti. Eu fui lá, eu fui mais além um pouco. Depois, na volta, cara, o cara tava lá em cima, cara. E ele tava, quando eu passei por ele, ele tava pedalando um ritmo devagar, assim. Então, eu falei, putz, esses caras são... É, a nossa região é muito propícia pra isso, né? Tem que ter gás pra subir, né, cara? Só subida, né? Mas alimentação, tem que ter um cuidado. Eu acho que a gente faz... Tem gás, tem que comer batata doce, né? Batata doce. Gases. E daí, lá na prova, tu tá andando 100 quilômetros, cara. Tu leva suplemento, tipo... Sim. Levamos água... Tipo o Gatorade da vida lá. O Gatorade é como um pós-repositor, né? Então, a gente toma um malto, né? Não repara o pavo, cara. Tudo aliás tem que tomar Gatorade. E nós levamos uma fruta, uma banana, tem cereal, gel, que é o carboidrato que a gente leva junto, né? Então, as provas duravam duas horas, é muito rápida. A gente fez 105 quilômetros em duas horas e 22 minutos. Isso vai dar uma média de mais de 40 por hora. Eu ia dizer, cara, duas horas em cima. As provas, realmente, muito rápidas. Cara, o teu que eu levo foi pra praia com uma brasilha do meu tio. Não, mas o surto tá louco, velho. Será que tu não deve correr na estrada? Uma vez eu fui, o surto tinha um palio. Eu fui pra Capão da Canoa com ele, cara. Sério, mano, levamos quatro horas, velho. Fomos umas 70 por hora, o que foi, mano? Ah, eu ando que nem um velho aí na estrada. Ah, parece um velho, cara. O Beto passa por mim e vai. Mas, Beto, tu tava falando, então, desse preparo todo. As imagens, tem umas imagens? Qual é a dosagem que tem que ter pra isso não se tornar desgaste? Existe uma dose limite, por exemplo, pra que tu, de repente, não prejudique tua musculatura e se prejudique pra prova? É, tu tem que ter um acompanhamento. Eu acho que todo mundo que vai fazer um exercício tem que ter uma pessoa que possa te dar um treinamento correto, né? Uma alimentação correta. E isso dá muita diferença, né? Eu acho que tu comer certo, ter os teus horários de sono, ter o horário de descanso. Porque ciclismo é muito exaustivo, assim. É um esporte que tu fica em cima da bicicleta. Tem etapas aí que o pessoal que tá correndo aí de 200 quilômetros, tu fica 5 horas e meia, 5 em cima, 6 horas em cima da bicicleta. Mas o ossinho ali da bunda tá louco, né, velho? Então tu tem que estar preparado mentalmente, fisicamente e eu acho que isso é um complemento. Fundalmente, segundo Paulo. Sabe, tem que estar, tu tem que ter um bom massagista. E quanto num trajeto esse aí, 400, vamos dizer 500 quilômetros que vocês fizeram, quantos pneus tu trocou ali na tua bicicleta, câmara? Eu tive, foi o único da equipe que furei pneu. Tive um azar na primeira etapa de estrada, depois do contra-relógio, nos quilômetros 30, eu furei meu pneu. Aí tem carro de apoio, você pode trocar a roda? E vem uma caravana de carros com bicicleta, roda de apoio, né? E se tu fura, tu troca, né? E foi uma etapa muito difícil pra mim. O Paulo quer fazer essa prova e ele quer ficar dentro do carro. Pode? Pode. Ô Beto, mas é o seguinte, a gente tá indo pra um final, eu queria só falar o seguinte também, cara. Não tem imagem ali, Guri? Só pra gente ir ilustrando enquanto que a gente tá falando, pode ser? O Beto é um cara que vive bicicleta no dia a dia, porque afinal de contas também ele tem o Beto's Bike, né? Bem sugestivo, olha isso aí, fotos da prova. É, esse é o campeão, Rafael Safad, de Porto Alegre, corre já há seis anos pela nossa equipe. Tá ali com a camisa de um grand master flash, mestre. E nós tivemos aí um grande... Beto, já disseram que tu parece o Zidane bronzeado, cara? Pois é, já lhe falaram isso, cara. É verdade, cara. É o Zidane Rambo. Meu tio, minha tia também me chama de Zidane. Zidane bronzeado, né? Zidane bronzeado. Ah, a equipe ali, ó. É, a gente... Team match, hein, cara? Eu acho que foi um evento... Esse aqui de boné azul, cara, ele corre... Ah, não. Não, aquele ali era da organização. Eu tô brincando. Bom, deixa eu falar o seguinte, eu tava dizendo que o Beto vive também no dia a dia. Fala um pouco da loja, cara. Quantos anos tem a Beto's Bike já, Beto? A Beto's Bike já vai fechar há 20 anos já. 20 anos da loja. É, 20 anos já. A saída do Bourbon ali na rua... É isso. Isso, João Pessoa. Na rua João Pessoa. Quem sai do estacionamento do Bourbon por cima ali, né? Em direção... Aquela saída que fica em direção à FENAC. Saída do estacionamento em direção à FENAC dá de cara com o Beto's Bike. É a única saída agora do estacionamento é ali, né? É a única. A única saída é a parte de cima ali. Já que estão comprando estacionamento agora. É, então na parte de cima do Bourbon. Pode estacionar na loja lá. Dá de frente pra vitrine da loja. Então assim, ó. Quem quiser também, então Beto, entrar no mundo do ciclismo ou fazer manutenção de bicicleta. Enfim, tá ali o Beto's Bike. Estamos à disposição. Tem venda, manutenção. Claro, com certeza. Pode ir lá que a gente passa todas as... Não, e o legal, interessante é que vai estar sendo recebido e vai conversar com alguém que não vai estar só vendendo bicicleta, mas que um cara que vem agora com uma vitória de uma prova extrema de ciclismo. Quem estiver assistindo, quiser apoiar, cara, né? Agora, depois os caras já estão famosos aí, fizeram o feito. O Beto realmente abordou aqui no intervalo. Isso é um problema crítico e é de Novo Hamburgo e é de todos os lugares a falta de investimento no esporte. Não se acredita no esporte. Ainda mais no esporte que não é, com todo respeito, futebol. Tudo no Brasil, né? A dificuldade se resume a futebol. O tênis conseguiu conquistar um espaço com o Guga. Então a gente precisa que atletas despontem pra que chame atenção pro esporte. Eu lembro daquele brasileiro que ganhou há pouco tempo agora uma medalha nas argolas. Sim. Poxa, como é que nós teremos campeões de argola se tu não tem um local que tem uma argola pra pro guri praticar uma ginástica olímpica? Então, parabéns por tu viver a bicicleta no dia a dia. Então, Beto's Bike, qual é o nome da rua mesmo? João Pessoa, 416. Telefone? 3527-3577. 3527... Vou falar mais uma vez, depois a gente não repete. 3527-3577. Tu viu, cara? Antô de bicicleta, não te mete nesse brete. Vai lá no Beto's Bike. Ah, isso aí foi boa. Não se mete nesse brete. É pra rimar com 3527, cara. Poxa, pô, meu. Que merda. Olha aqui, cara. Olha a produção mandou aqui, que o Beto, ou a equipe, não sei, não me esclareceram muito bem, vão receber uma medalha de mérito esportivo aí, cara, por isso. Exato, esse ano, né? Sim, sim, esse ano aí a gente... É uma premissão que acontece anualmente na Câmara e parabéns pelo reconhecimento pelo trabalho. Eu quero agradecer a vocês ao espaço. Acho que todo canal de comunicação é importante pra tanto equipe profissional, amador, esporte amador. Enfim, a gente tem que agradecer muito. Mais aqui no programa, já no Esporte na TV. E você, empresário, cara, vale a pena botar o nome na camiseta dos caras, sabe? Um patrocinador master, que nem os falos. Contato pode ser na loja também. Pode, manda aí. 3527. 3577. 3527, 3577. Compra de bicicleta, manutenção de bicicleta. Não é brete, né? Não é brete, é. Pode confiar que não é brete. Então, cara, parabéns, eu disse, por vivenciar o dia a dia. Já tive ele na loja. Pra tu ver uma ideia, pra ter uma ideia, a gente tá falando de um cara que foi buscar um troféu desses, numa prova de 500 milhas no Uruguai. E que ali eu consegui fazer a manutenção da bicicleta da minha filha também, lembra? Fui lá comprar um cestinho e pedal e rodinha pra bicicleta da minha filha. Então, tem bicicleta de criança até adulto. Não tem erro. Rua João Pessoa. 416. 516, bem de frente à saída do Bourbon ali, não tem erro. Show de bola, é isso aí, Cruzada. Acabou o programa. Beto, quer mandar um abraço pra alguém? Agradecer a todos os nossos apoiadores aí. Lance Armstrong. Tarcísio da TARC, Raquel Verne, meu pai e minha mãe. Todos que foram, Filipinho, que foram lá, Marcelo, nosso apoio. Todos os patrocinadores e apoiadores aí, Carlinhos. Porque, assim, a gente sabe toda a dificuldade que a gente tem, mas a gente superou. E a gente trouxe o título pra Novo Hamburgo. Agradeço muito a vocês. Parabéns. Parabéns. Com certeza é só convidar que a gente vem. Vou pedir, Beto, sempre que vocês achar que a gente pode contribuir aí com divulgação de eventos, vocês vão participar, divulgação de etapas que vão acontecer em Novo Hamburgo, divulgação do trabalho da loja, enfim, cara, conta aqui a TV comunitária, a gente tá aqui pra isso, pra mostrar pra comunidade o que o Novo Hamburgo tem pra oferecer com cidadãos daqui. Parabéns, velho. Muito obrigado. Parabéns e transmite o nosso parabéns a toda a equipe. Então, fica aí a dica, quiser conhecer o cara de perto, falar mais sobre ciclismo, pode chegar na loja dele ali, vai ser muito bem recebido, vai estar conversando com um profissional da área e com certeza vai ser muito bem atendido. Obrigado, hein? A gente que agradece. Valeu, cruzado. Voltamos amanhã com o programa Sem Noção. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho